e nós vamos perder velocidade né olá olá o veleiro ea escambou aqui ó ponta grossa ai lá estão na sombra do morro ó nós estamos no vento limpo estamos entrando no vento meio sujo agora lá no morro ó agora que eles vão pegar a velocidade escambaram, pararam o veleiro ea olha bem na frente ali ó um biguá ó um biguazão na frente praia do tranquilo olha lá agora que eles pegaram o vento ó quanto mais próximo do morro menos vento e nós estamos com um vento bom ó indireto lá na praia do tranquilo fazia tempo que não é hoje é dia dezesseis de outubro de dois mil e dezoito nós vamos almoçar na praia do tranquilo olha que bacana o IES lá o IES navegando ah agora dá uma calçadinha no motor assim porque ali é menos vento no morro no morro ali né o nosso motor ali ó ficou olhidinho mas em seguida nós vamos ter que motorar isso aqui é Rio Guaíba isso aqui é beleza Rio Guaíba olha aí ali tem rajadinha na frente mais uma rajadinha pra nós ó observem a água ó tá vendo aqueles crespinhos ali ó é vento ó vamos usar esse rajadinha ó mais um pouquinho de vento ó já entrou ó rajadinha ó pra nos levar até a praia do tranquilo ó pegou eles também ó ó lá viu o barquinho adernou ó lá ó mata o Roger, o camarada, o raposão e o Beto aí esse aqui é um lindo lugar aqui o tranquilo aqui ponta grossa é uma grande pedida aí parar vamos almoçar e aí e aí e aí Obrigado.